Mais de 20 obras de artistas locais de outros estados e até de outros países foram levadas para a 17ª edição do Leilão de Artes do Rotary Clube de Pato Branco. Este ano foi especial. O leilão se denominou Sadi Luiz Simón, leiloeiro que realizou as 15 primeiras edições e veio a falecer. Agora é seu filho que segue com o trabalho para ajudar o Clube de Rotary. Como todo evento do Rotary, esse também é beneficente. Vai ajudar o intercambiário que vai para o México agora no mês de agosto. Quem vai receber o benefício é Murilo Viaseliz Anus, do Colégio Premem. Ele foi selecionado depois de vários critérios e aplicação de provas. A premissa para participar desse programa, se inscrever nesse programa, seria ter estudado numa escola pública, ter uma condição social menos favorecida, ter um perfil de liderança. Eu sempre participei do Interact, do Grêmio Estudantil e de diversos outros programas. Isso tudo se somou às provas e às entrevistas que realizei em Cascavel, que foram o que definiu a minha nota. Eu fiquei com uma média de 9,9 no programa, que foi também o que definiu a minha vaga. Para os organizadores do leilão, o sentimento de dever cumprido. A comunidade entendeu o espírito do Rotary, os objetivos do Rotary, a arrecadação toda é destinada para obras, para projetos da nossa sociedade, projetos, parte da renda vai para a Fundação Rotar Internacional, e de lá cada dólar que a gente envia, no futuro, através de projetos, pode voltar com o dobro do valor até o triplo do valor. Além de ajudar, quem compra obra de arte investe no futuro. Tem gente que comprou no passado obras por R$ 1.500, R$ 2.000, e hoje estão valendo R$ 15.000. Temos cada ano mais artistas, mais renomados e consagrados no mercado nacional e internacional também. Gratidão é o sentimento de Murilo que vai surgir a oportunidade a partir da solidariedade. Muita gratidão, e eu acho que também com muita felicidade, por saber que tem as pessoas que estão interessadas, além de uma arte, de estar ajudando num programa desses, que para o meu futuro vai agregar muito, sabe? Perguntei a ele o que ele diria para quem quiser seguir seu exemplo. O seu esforço vai valer muito, muito, seu esforço. Mas que somente o esforço talvez não seja o suficiente. Num segundo plano, eu creio que a dar de si antes de pensar em si, que é um lembro rotário, inclusive, vai ser muito importante. Porque eu nunca fiz o Interact, nunca participei do Rotary, pensando em um intercâmbio. Eu sempre pensei em ajudar o próximo através do que eu poderia agregar. E hoje isso está sendo retribuído para mim, sabe? É aquela história de você fazer o bem sem olhar a quem.